Caras amados, muito boa tarde, sejam todos bem vindos ao canal Olhos no Céu. Saudações a uns inscritos, quem não é inscrito, também saúdo. Hoje é dia 14 de janeiro de 2019. Nosso Brasil está muito quente, uma onda de calor aí é distribuída pelo Brasil, em grande parte do nosso país. Em alguns locais já não chove há vários dias, e quando chove, é uma chuva que vai acabar com tudo. Bom, hoje eu falarei sobre um assunto que é de extrema importância para nós brasileiros. Lembrando que o objetivo do nosso canal é informação, tá? É sobre... Magnetosfera. O que é a Magnetosfera? Qual a sua importância? Anomalias no Atlântico Sul? Como essa Magnetosfera é gerada? Qual a sua finalidade? Qual a sua importância para a Terra? Bom... Aqui no Wikipéia, tá? Porque senão as pessoas, algumas pessoas, podem achar que eu esteja inventando, né? As Magnetosferas dos planetas são responsáveis pela ocorrência das auroras polares da Terra, conhecidas como auroras boreais e austrais. Durante muito tempo, a Magnetosfera terrestre foi conhecida por Cinturão de Van Allen. Por ter sido o cientista norte-americano James Alfred Van Allen, nasceu em 1914 até 2006. O responsável da descoberta, em 1958, Van Allen, suspeitou de que havia algo errado com o fato dos instrumentos a bordo dos satélites enviados ao espaço registrarem quando atingiam algumas centenas de quilômetros de altitude. Zero partículas carregadas. Para ele, a realidade seria outra. As partículas nas altas camadas estariam tão carregadas que impediriam o correto funcionamento dos sensores. Assim, por sugestão sua, o satélite Explorer 4 dos Estados Unidos foi equipado com contadores revertidos por uma fina camada de chumbo. E em julho de 1958, foi finalmente medida a correta radiação, que era superior a que os cientistas esperavam. Essa foi a primeira grande descoberta, importante, totalmente inesperada, resultante do lançamento dos satélites artificiais. Bom, para sabermos o que é uma magnetosfera, eu precisarei falar um pouco sobre uma geologia planetária, sobre a mecânica dos planetas. Então, Van Allen, James Alfred, Van Allen, aqui ó, esse cidadão aqui ó, esse grande cientista, está aqui a foto dele, tá? Ele que descobriu que acima da atmosfera, existe um campo elétrico poderoso, tá? Chamado magnetosfera. E daí foi colocado o nome de cinturão de Van Allen. Esse cinturão é carregado de prótons e elétrons, partículas eletricamente carregadas, que auxiliam, agora estou falando da finalidade desse cinturão. É uma defesa extra que o nosso planeta tem, contra radiações provenientes do Sol. Então, além de termos a atmosfera, ainda temos o cinturão de Van Allen, que envolve a Terra como se fosse um casulo, um escudo protetor, uma membrana. O cinturão de Van Allen é uma região do globo terrestre, onde o campo magnético da Terra está carregado de partículas vindas de fora. O que significa isso? Partículas vindas de fora, tá? O que significa isso? Partículas provenientes do Sol. As partículas do Sol, ou seja, o plasma solar, é carregado por raios-x, raios-gamma, eletricidade, raios-uv, isso tudo fica acumulado nesse precioso cinturão, essa preciosa magnetosfera. Se é a magnetosfera, nosso planeta seria igual a Marte. Então, a magnetosfera, ela ajuda a filtrar nos raios-uv, eletricidade, tudo. Só que essa magnetosfera, ela está ficando fraca em alguns pontos, e justamente em cima de nossas cabeças, é o ponto mais fraco da magnetosfera. Então, está aqui uma imagem, né? O cinturão de Van Allen funciona assim, ó. Ou magnetosfera. A energia é gerada aqui no núcleo, depois eu vou explicar melhor. Tá? Aí aqui seria, Embaixo da Terra, o Norte Magnético, e aqui em cima o Sul Magnético, tá? Então, a energia gerada, ela contorna e fecha o circuito. Aí forma esse cinturão aqui. Tá? Por isso que está este magnético aqui, ó. Porque é aqui que é o ponto onde a energia desce, circula. Tá? Então, isso aqui é o Norte Magnético, tá? Ah, mas está embaixo da Terra era para ser o Sul. Não. Embaixo da Terra é o Sul Geográfico. Em cima é o Norte Geográfico. No caso do Norte Magnético, é ao contrário. É onde seria o Sul do planeta. Então, o Sul do planeta geográfico é o Norte Magnético. E o Norte do planeta geográfico é o Sul Magnético. E por serem cheias de prótons, elétrons, esse tipo de coisa, elas acabam sendo prejudiciais para equipamentos eletrônicos. O que nessa época moderna pode ser um grande transtorno, né? Então, os cientistas estão preocupados. Tá? É... Se eu continuar vendo anomalias na magnetosfera, poderemos sofrer transtornos, vários transtornos, tá? Elétricos. Satélites. É... Falta de comunicação de satélites, usinas hidrelétricas, apresentando problemas. E... Aviões podem cair, helicópteros, os carros pararem de funcionar. Né? Isso aí é o último caso. Vejam só. A anomalias na Atlântico Sul. Um dos pontos do cinturão de Van Allen mais problemático fica bem em cima do Brasil, aqui, ó. Ó. Ou seja, no hemisfério sul, tá? Sendo assim, acima de nossas cabeças. Esta é a parte mais forte da radiação desse anel. E a coisa é tão feia que diversas medidas são tomadas quando alguns satélites passam por aqui, né? Então, quando um satélitezinho passa em cima do Brasil, né? Aí, a situação tá... 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 tá crítica. Quando a Estação Espacial Internacional passa por cima do Brasil, e, consequentemente, sobre a anomalia do Atlântico Sul, as coisas ficam bem tensas. É... por algum estrago... Pois algum estrago pode ser feito. E para isso... não acontecer, ela é revestida com protetores especiais. Caso contrário, a anomalia brasileira podia, entre aspas, ferrar com a ISS. Então, quando o satélite passa justamente por cima do Brasil, né? Então, eu tenho que ser revestido por cor... por chumbo. É isso mesmo? Qual é o material usado? Não, não é chumbo não. Pera aí. Protetores especiais. Tá. Então, aqui ó. Alguns satélites, durante os primeiros anos em que estavam explorando o céu, simplesmente pararam de funcionar ou enviavam dados errados de volta para o planeta. E ninguém sabe o porquê, até que essa anomalia foi descoberta. Depois disso, cientistas começaram a desviar eles de tal lugar, ou mesmo desativá-los, quando estão passando aqui em cima. Mesmo assim, essa anomalia ainda causa vários problemas. Por exemplo, quando o telescópio Hubble passou por cima do Brasil, ele é desativado para que a radiação da anomalia não distorça dados, ou mesmo afete o funcionamento do telescópio. O Brasil não ter... Vamos ver... Ah, ele tá dizendo aqui, né? Que o Brasil não pode ter terremoto nem tsunami, mas tem essa anomalia anatomagnética. Pois é. Então, aqui tá a fonte, né? Eu acho. Deixa eu ver. Mas, enfim. Então, eu já falei. Quem descobriu essa anomalia? Que foi o cientista Van Allen. Anomalia não. Essa... Esse campo magnético. A magnetosfera. Van Allen. Por isso tem esse nome de cinturão de Van Allen. E ela serve... Para proteger o planeta... Contra raios cósmicos. Raio solar. Raios solares. Principalmente a eletricidade. E tem um buraco, justamente... Nessa magnetosfera, em cima de nossas cabeças. Como tá aqui no desenho. Agora, como ela é formada? O núcleo do planeta Terra é formado por um núcleo interno. Em seguida... Em seguida... Tá aqui em laranja... Núcleo externo. Em vermelho... Manto ou magma. E essa camada fininha seria as placas tectônicas ou crosta. Núcleo interno, pessoal... É como se fosse... É como se fosse... Uma bilha gigantesca de ferro e níquel. Logo acima do núcleo externo... Contém o metal pastoso. Também ferro, níquel, estanho, derretido. Tá? Não é o magma. Né? É um tipo de... É como se fosse um tipo de magma. Mais diferente. Tá? Então, esse metal líquido pastoso... Ele entra em atrito... Com... O núcleo interno. Ou seja, o núcleo interno e o externo estão em atrito. E aí, forma... Uma espécie de... De dínamo. Né? Forma uma espécie de dínamo. E o núcleo interno... Fica... Em alta... Rotação... Entrando em atrito com o núcleo externo. E daí gera a corrente elétrica. Tá? Logo acima vem o manto magma. Tá? Aquilo que os senhores veem saindo dos vulcões... É o manto. Tá? Aqui em vermelho. E essa partezinha em cinza bem fininha... Seria as placas tectônicas, tá? Por exemplo, de crosta. A energia gerada... Devido ao atrito do núcleo interno com o núcleo externo. E daí... Essa energia gerada devido a esse atrito... Formando uma espécie de dínamo... A corrente elétrica passa por aqui... Pelo... Pelo... Norte magnético. Tá? Contorna e fecha o circuito. Tá? Do outro lado a mesma coisa. Pum! Ao mesmo tempo que é gerado... A magnetosfera... Esse movimento... Do núcleo interno com o núcleo externo... É responsável pelo movimento de rotação do planeta. Então, mais uma imagem... Tá? Núcleo interno... Núcleo externo... Manto ou magma... Tá? Aí... Logo acima tem outro manto superior... Tá? E aqui é a costa terrestre... Umas placas tectônicas. Ela funciona da seguinte maneira... Como eu falei... A energia é gerada no núcleo... Do planeta... Atrito... Do núcleo interno com o externo. A energia... Ela passa pelo norte... Magnético... Contorna... E fecha o circuito no sul. Então... Forma... Esses anéis... Carregados também de... De prótons... E elétrons... Carregados... Tá? Então... Esses anéis... Repetindo... Né? Eles ajudam a proteger a Terra contra a radiação solar. Sabemos que a... O campo magnético do planeta... Está mudando... De uma forma muito rápida. Tá? É normal... Acontecer essa troca. Só que está acontecendo muito rápido isso. Conforme essa troca... Ou seja... Troca que eu falo é o seguinte... É o norte magnético... E para o sul... E o sul magnético e para o norte. Quando essa troca acontece... Esse aqui vai... O cinturão de Van Halen... Magnotosfera vai ficando fraquinha. Então conforme está acontecendo essa troca... Né? O norte magnético... Na verdade... O... Já está muito mais... Do que aqui no desenho. Conforme acontece essa... Essa troca... A magnotosfera vai ficando fraca... Causando várias falhas... E daí o raio solar começa a entrar com mais intensidade no nosso planeta. E está acontecendo isso com o nosso Brasil. Devido a essa troca... De polaridade... Justamente entre o Brasil e a África... O hemisfério sul... Está ficando mais... Mais fraco. Tá? Isso causa várias consequências... Principalmente no comportamento humano. Tá? Nosso cérebro acaba sendo muito afetado... Devido a esse excesso... De eletricidade. Então se acontecer... Porventura vier a acontecer apagões... Com frequência... E crises... Tá? Em... Aparelhos eletrônicos... Já sabemos o que é. A mídia não vai falar esse tipo de coisa pra gente. Eu espero que tenham entendido. Um grande abraço a todos. Fiquem todos na paz do senhor. Quem gostou dá um like. Compartilhe. Um like é importante aí... Para o crescimento do nosso canal. E... Até o próximo vídeo. Pois foi. Enh... E... E... O... Obrigado.